Planta medicinal poderosa e maravilhosa que você deve ter aí no seu quintal Ela é uma planta considerada planta daninha Na maioria das vezes ela é uma planta rasteira Pode chegar a 30 centímetros de altura Eu estou falando da erva de Santa Luzia Isso mesmo, erva de Santa Luzia Quando se fala em Santa Luzia, está falando de óleos E por que a erva de Santa Luzia tem esse nome então? Porque ela é muito usada na medicina tradicional Para problemas nos óleos, principalmente a inflamação da conjuntiva Que é conjuntivite Você faz o chazinho lá e depois você deixa esfriar e coloca Vai pingando como se fosse um colírio para ajudar no tratamento da conjuntivite Na verdade é uma planta anti-inflamatória E ela também é uma planta anti-câncer Vários estudos já foram feitos para fazer o teste com a erva de Santa Luzia E ela tem demonstrado essas propriedades Existem vários compostos fitoquímicos Principalmente os flavonoides Que aí você tem uma cascata de várias substâncias interessantes E talvez você até tenha essa planta no seu quintal E não sabe que planta é essa E agora você ficou sabendo aqui nesse vídeo Essa planta quando você quebra os galinhos Ela tem tipo um leite que sai do caule E aí o interessante é quando você for fazer o chá Você deixar ferver Ferve a água Coloca lá dentro Deixa uns 2, 3 minutos E aí você abafa E depois você pode usar aí no seu dia a dia esse chá Então essa foi a dica de hoje para você Sobre a erva de Santa Luzia Se você quiser aprender profundamente sobre as plantas medicinais Que a gente chama de fitoterapia Que é o estudo das plantas medicinais Você pode fazer um curso Que está relacionado tanto a plantas medicinais Como terapias complementares alternativas Esse curso é um curso de extensão acadêmica Curso de naturopatia Da Faculdade Indústria da Saúde Brasil Nesse curso, além de aprender sobre as plantas medicinais Para promover saúde E como tratamento de várias doenças Você vai aprender mais de 20 disciplinas Relacionadas às terapias complementares alternativas É um curso curto São 2 anos de curso No final do curso você recebe um certificado Emitido por uma faculdade de nível superior Podendo atuar na área da saúde natural Como um naturopata A naturopatia é uma profissão Que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações Ah, e as aulas são ao vivo, tá? As aulas são online Aí pelo seu tablet Seu computador Seu smartphone E também as aulas são ao vivo Muito bom para você interagir com o seu professor Num ambiente virtual Você que está interessado em se tornar um profissional Na área da saúde natural Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo Que é o WhatsApp Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp Fale com o PHD Ou Dr. Naturopata João Dapper E comece o quanto antes o seu curso, tá? Você vai estar colocando mais uma profissão No seu currículo acadêmico Tudo isso você pode acessar agora Pelo site Indústria da saúde Brasil Brasil com Z .com.br Acesse E tenha mais informações Inclusive Esse é o WhatsApp Que você pode Entrar em contato Agora De domingo a domingo A qualquer hora Para ter mais informações Indústria da saúde Brasil Brasil com Z .com.br Indústria da saúde